Você que já tem uma conta internacional na Avenue, sabe onde ficam os dados do seu cartão virtual? Dentro da sua área logada, você irá na aba Conta, ir em Meus Cartões e buscar pelo seu cartão virtual e clicar nele. Lembre-se de verificar se o seu cartão está desbloqueado. Caso não esteja, solicite o desbloqueio. Em seguida, cadastre a senha de autorização e aguarde a validação. Lembre-se de não colocar a mesma senha do seu login ou do seu cartão. Por fim, irá aparecer os dados do seu cartão, como número, validade, código de segurança e o nome. Pronto! Agora que você já sabe onde estão os dados, que tal acessar sua conta e já começar a usar o seu cartão virtual? Tchau! 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 Tchau!